Tá ali galerinha Aí a Serra Verde aí, ó Olhei, tá? Minha mãe foi Eu colhei lá na Serra Verde Canjica, milhos, a vontade Vai tá cheiroso, hein? Ah, se tiver dor, tá bom, já não Quebrado no dia Só presta quebrado na hora Vai se molinho Vai se molinho Maria vai comer humilhada Ela gosta desse bicho Não é pra... Passa na rinca Tá gostoso, né? Coisa no liquidificador da casica Só é passar no liquidificador Eita, Fábio Agora que irmã bonita Agora que irmã bonita Já conhecida É... Conhecida Dois dentes, mas quero ver Sabe pra ele Como melhor do que eu Que tenho quatro dentes na boca Ele com dor e ganha pra mim E caçadão E caçadão E caçadão E caçadão Caçadão Tem de cedo Tem de cedo Filmador É isso aí galera É isso aí ó É isso aí ó Ah, vai dar Ibope na internet ali. É milho vinho. É milho vinho. É isso aí galerinha do YouTube Brasil. É milho. É milho. É milho.